Hoje eu disse que a terceira idade, a gente tem que estar aqui. Se preocupa. Eu disse que nós nos encontramos em conta da terceira idade, beijem bastante, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente esquece de beber água e a boca vai ficando muito seca e dura, e não veja mais, né? Tudo tem que estar bem molhado e lubrificado, até o olho, né? Porque o olho fica seco e arde no fim do dia. E tem outras coisas que também... Tem que passar um lubrificantezinho, o senhor faz isso, né? Sim. Perfeito. A pausa pra ele. Como é que eu sou o nome mesmo? O senhor Dacir disse, segura, é o senhor, vem pra cá, o senhor Dacir, vem mais aqui, o senhor é quantos meses. O senhor Dacir, são 60 e quantos anos mesmo? 60 e seis. Alguma coisa. Encosta mais de oito. E isso o senhor pode encostar na boca que você é decente, sabe? Tá bom.